No capítulo anterior... Rebeca voltou pra casa do Danilo. É. Você tem alguém que pode tentar descobrir alguma coisa? Tomara que ela consiga. Ela tá se arriscando. Sim, tá sim. E muito. Gente, é o avô do Danilo. Você acha que a gente pode encontrar alguma coisa aí nesse celular que comprometa o Leonardo no meu atentado? Se o Leonardo fez isso, em alguma ordem partiu desse aparelho, você vai saber, Clarice. Assista hoje ao capítulo inédito.